Aí, ó. Saiu de casa? Vou comprar cigarro. Tenho três aqui ainda. Não, vai embora. Olha aqui, pega o derby. Olha ali, o derby. Para, isso é tortura. Tortura psicológica não é conteúdo. Nas costas. É a saga dos triplos. Ai. Tá bom, vou pular direto na água, ó. Desafio de cair direto na água. Ai. Como assim direto? Tá mal fácil, mô. Ah, é? Tá bom. Você vai ficar matando as vacas que tem aqui ao redor, tá? Tá bom. Só não... Para de dar soco na pedra. Eu tava tentando te ajudar, caramba. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Amor, aqui do lado. Olha, olha, olha. Vai lá. Não, não, é pra matar a vaca. Porque a raposa no Minecraft acho que é só na neve. Acho que não. Como assim, acho que não? Eu jogo isso daqui há anos, porra. Como é que você pode me dizer isso? Você nunca jogou. Quantas madeiras eu tenho? Tá bom já, né, mano? Não tá uma fábrica já do madeira-madeira. Olha aqui, isso daqui é coisa nova do Minecraft, ó. Vem ver. Cadê você? Meu Deus, cadê você, meu amor? Aqui é um negócio novo. Sobe. Sobe. Aqui embaixo é um negócio novo, ó. Vem ver. Aperta o botão de correr. Acho que é Ctrl aí. Ctrl! Ctrl! Shift! Sobe, sobe, sobe. Aperta o espaço. Sobe. Segura o espaço. Pra lá, mano. Olhando até pra cima e não tô caindo. Pra cima. Quer dizer, o máximo que dá. O que você tá fazendo? Fica de shift. Não larga o shift, vai. Minera aí. Tô te filmando, vai. Eu tô com medo de cair. Você pode minerar só. Vai pegar, vai pegar. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de altura. Tá, ó. A gente vai fazer agora um negócio que as mulheres sabem fazer muito bem nesse jogo. Fogão! Uhul! Acertamos, ó. Cadê você, vida? Ai, desculpa. Eu me distraí cortando uns matos. A gente tem uma chance de ter um filho. O que você tá me elando? Vídeo, né? Agora eu vou fazer tecnologia. Tá pronto? Me chama de Elon Musk. Pô, vai lá. Elon Musk do Minecraft. Você gostou? Eu achei que fosse tecnologia. Olha o que você vai fazer. Colocar o cigarro de mão. Draga! Ai, meu Deus. Tá à noite. Vai vir o bicho lá. Qual? O Nether. O Nether. O bicho do Minecraft. O Nether. Meu Deus. Olha só a gravidade. Passa por baixo aqui, banico. Tá segurando. Olha aí, pessoal. Nada em cima, nada embaixo. Nada em cima, nada embaixo, como vocês podem ver. Explique essa, Deus. Que era aquela calma que você tinha botado aqui na parede. Ai, amor. Foi no Nether que eu te conquistei, né? Que eu mostrei todas as minhas habilidades de parkour. Mentira, nós morreu pra caramba. Amor, fica quieto. Eu tô em live. Verdade, a gente matou o Nether e etc. Ah, velho. Eu não tenho que ser falando isso. Porque antes eu achava que o Nether era aquele bichinho branco lá que fica mandando uns beijinhos. Qual que é o nome daquele bicho? É o Guest. Ela fala que ele manda beijinho, sendo que é uma b... uma bola de fogo, tá ligado? Aquele que manda beijinho. Aí, ó. Saiu de casa? Vou comprar cigarro. Tenho três aqui ainda. Não, vai embora. Olha aqui, pega o Derby. Olha ali. Olha o Derby. Oiê, sabe o que eu fiz pra você? Sabe o que eu fiz pra você? É. Vem ver. E você também, vem ver. Tá. Uau, que linda. Nossa, essa é a nossa janela? Calma, não fica melhor. Não fica melhor, calma. Aqui, ó, o que eu fiz. Ó, você me trancou. Eu tô aqui, Catão. O que você fez comigo? Vamos fazer uma casa, então? Esse é o nosso evento principal. Ah, acho que é, né? Tá, peraí. Preciso de um lugar pra construir uma família com você. Gostou dessa? A resposta é sim. A resposta é sim? Tá. Vamos ver até onde que tá indo, né? Essa brincadeira aqui. E essa brincadeira aqui? Tem que ir até o final pra ver onde que é o final. E essa brincadeira aqui? Para, isso é tortura. Tortura psicológica não é conteúdo. Tá bom, entra aí. Tchau, mestrela do mar. Ah, você viu isso? Olha ali, olha ali. Para de que colocar. Carvão? É. Aqui tem um monte. Mas aqui também, a gente pega de tudo. Nossa, eu cheguei aqui na tabacaria de tanto carvão que tem. Galera, já tô com os carvão. Vou montar o roche. Como que a gente se conheceu, mano? Segui no Instagram. No Instagram? Ela me deu like no Instagram e falou, nossa, que bonitinho. Tá precisando de alguma ajuda financeira? Ele disse que sim e eu vim pra cá. Ela falou, nossa, que homem. Ele joga Minecraft. Aí eu falei, é, você não viu nada ainda. Você sabia que ia dar nisso. Nós dois construindo uma casinha no meio da montanha. Não minta pra mim. Olha o nick da pessoa que eu namoro, velho. Elisinha agiota. Aqui eu fiz uma porta dos fundos. Meu Deus, achei alguma coisa aqui que eu quebrei. Que? Ah, tá. Foi minha pá quebrando. Quer dar uma volta? Vamos. Deixa eu pegar os meus itens. Vambora. Meu Deus, esse é tão divertido. F5, né? Mas hoje em dia tá na água, pelo menos, né? Por quê? Tá remando a grama aí, no caso. Ah, mas... Eu achei lolizinha, eu gostei. Ah, nas costas. É a saga dos tipos. Ai. Você fez isso de propósito comigo. Juro que eu não fiz. Meu Deus do céu. Por que eles já me colocam num lugar, num pico de uma árvore? Eu fico com medo. Me puxa aí, que eu sei que você consegue me puxar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ai, corre, corre, corre. Eu vou matar ele. Corre, corre, corre. Meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Tá com uma flecha atingida em você. Ai, na minha... Tem um bicho atrás também, cuidado. Tá atingindo meu braço. Ai. Eu vou... Ele tá se distraindo com você e eu vou lá bater nele. É engraçado porque tudo que eu falo você ria e eu não sei se eu tô falando alguma coisa errada. Não, é isso aí mesmo. É porque não é cachorro, é louco. Imagina... Se você quiser que a minha namorada tá rindo de mim, imagina essas crianças. Olha ali, o Creeper tomando banho. Que fofo. Sozinho, sem amigos. Isso é fofo? Tá bom. Vou pular direto na água, ó. Desafio de cair direto na água. Ai. Como assim direto? Tá mal fácil, mano. Ah, é? Tá bom. Deu inútil. Cuidado, cuidado. Ai, o Creeper. Ai, meu Deus, eu abria... Ai. Me ajuda. Quase que você me derruba. Vem, 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 vem. Tá bom. Aviso quando chegar. Ó, fazendo ponte. Ó, fazendo ponte, caralho. Chama, rapaziada. Chama. Chama no quê, véi? A gente tem que fazer uma armadura inteira, ó. Pra fazer uma armadura de ferro, são 24 ferros pra armadura e 27... Ai. Com uma picareta ou um machado. Olha, minha namorada subindo. Chega! Eu sempre vou muito além, né? Vamos pra casa? Dá pra ver onde é que é a nossa casa. É uma cobblestone só que tem lá. Foi eu que coloquei. É, você tampou minha janela, né? É, mas tudo bem. Mas tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem. É porque a gente tá... Nasceu um outro. É verdade. Você tem um pinto? Toca nesse assunto que eu fico. Olha ali no meio. Por que que no meio é mais escuro a sua perna?